Eu já estou com a minha entrevistada aqui no estúdio no dia de hoje... a Bruna Aparecida Anastácio Freitas... ela trabalha só no Lar São Vicente de Paulo... aonde tem os internos... os vôzinhos... vôzinhos e as vôzinhas. Em 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso... e nós vamos falar... até 1º de outubro... nós vamos tratar de muitos assuntos a respeito do idoso... à medida do possível... desde que nós encontramos assim também... a disponibilidade dos profissionais. Porque a sexualidade na terceira idade... ela é permeada por muitos tabus e preconceitos. Como abordar um idoso para falar sobre a sexualidade? Se fala muito da questão de uma falsa sexualidade da pessoa idosa. Como se a sexualidade fosse algo exclusivo para jovens? Este assunto nós vamos tratar hoje com a Bruna... uma menina muito bonita... até às vezes a gente vê assim... o lar onde tem pessoas idosas... a gente já imagina assim um psicólogo... né... cinquenta anos... sessenta anos... mas eu acho que pela carinha dela... deve ter uns vinte e cinco. Tudo bem Bruna? Tudo bem Tamires. Desculpa... que idade você tem? Eu tenho vinte e oito. Ai... errei por pouco! Errei por pouco. Este assunto é um assunto muito delicado para ser tratado... né Bruna? Sim... bastante... né... como você mesmo... né... comentou... a sexualidade... ela... não é um... um assunto muito falado... dentro da terceira idade... né... por questão de respeito... às vezes as pessoas... os próprios familiares... tem aquele receio de conversar sobre isso... de perguntar... de entender... né... porque o idoso ele já foi jovem... né... ele já foi jovem... ele já foi adulto... hoje ele está na terceira idade... né... a gente fala que a terceira idade é o momento das pessoas aproveitarem a vida... né... pelo menos tentarem aproveitar a vida... então... é um assunto que não é muito realmente debatido... né... por questão de... de respeito... de tabus... é... de medo de como vai ser abordado esse assunto... como que o idoso se sente perante isso... né... porque a gente precisa entender também se isso é uma necessidade do idoso ou não... né... porque às vezes a necessidade é só nossa... é só da família... né... a gente precisa entender o lado do idoso também... ai... eu... meu pai quando vivo ele faleceu faz dois anos... 82 anos... a gente conversava sobre isso... a minha mãe tem 80 anos e nós conversamos sobre isso até hoje... das vontades... se tem desejo... a gente conversa sobre isso... porque faz parte do nosso corpo... sim... né... e... eu tenho certeza que tem... muitas pessoas... muitos idosos... que a família tem... medo... na verdade... assim... de... abordar um assunto e... e a pessoa não gostar e se revoltar... né... sim... realmente... é um assunto que as pessoas precisam... ter um pouco de delicadeza para abordar... sim... com a pessoa idosa principalmente... porque assim... o idoso ele já tem... ele já vem de várias vivências... né... já passou por muitas situações... já tem... uma... uma bagagem... né... de experiências muito grande... né... mas isso realmente é muito importante a família entender... né... que ele já foi jovem... já foi... adulto... né... hoje ele é uma pessoa idosa... então realmente é um assunto... de bastante relevância... né... até pensarmos nas doenças sexualmente transmissíveis... que se nós pensarmos nas campanhas... que tem de prevenção... é mais voltada para os jovens... né... é muito pouco falado em relação a pessoa idosa... e existem pessoas idosas com doenças sexualmente transmissíveis... né... que às vezes... é... se... né... contagiou na fase... né... adulta ali... e agora tá na fase da... da terceira idade... às vezes não sabe nem lidar com essa situação... né... não sabe... às vezes conversar com o familiar... sim... procurar um serviço de saúde... às vezes por vergonha... né... por preconceito... por receio... então a gente tem que entender esse idoso na totalidade... né... até porque a sexualidade não é só a questão do homem e da mulher... né... às vezes a pessoa idosa procura um companheiro... é... pra ter um convívio... né... ter um cuidado... ter um carinho... é... pra ter uma atenção... né... e não em relação apenas homem e mulher... Exatamente... porque chega uma situação... na vida de todos... se você é jovem... um dia você também vai chegar lá... viu... e agradeça a Deus se você chegar lá... eu sempre falo que... feliz daquele que pode envelhecer... né... e de preferência... é claro... o que a gente quer... é que nós possamos envelhecer com qualidade de vida... né... é... eu vejo assim... que... chegamos numa situação... que daí já não... o sexo... já não faz parte... daí é o carinho... atenção... o amor... o prazer de estar... juntos... acordar juntos... nossa... eu acompanhei tantas situações que... de um falecer... dele ser assim... muito apegado... de um falecer... e o outro ficar... simplesmente... perdido... né... porque... é como que... uma parte... cinquenta por cento... se foi... da vida dela... né... e se a gente for analisar... é isso... porque... às vezes... tem muita família que não dá atenção... então... eles... vivem um pro outro... sim... não é... agora você Bruna... lá no lar... de que forma que você trata... este assunto... com os vuzinhos... assim... Tamires... quando existe a necessidade... existe a demanda... né... que... às vezes a gente acaba percebendo... pelos comportamentos... né... às vezes é um idoso recente... que... né... que está sendo institucionalizado... a gente percebe que tem uma vida sexual ativa... né... aqui fora na sociedade... e lá dentro é uma instituição... né... nós temos... diversos idosos... entre homens e mulheres... todos tiveram sua experiência... a maioria já foi casado... né... alguns com filhos... já netos... bisnetos... então... primeiro a gente tem que... respeitar essa individualidade deles... né... mas... caso... é... a gente perceba essa necessidade... em relação ao comportamento... e às vezes em algumas falas... né... que às vezes... eles deixam escapar alguma coisa... né... a gente sempre aborda... no... no sentido assim... de não... é... cobrar... né... no sentido de que a gente está ali... para... acolher... né... para tentar... amenizar aquela situação... para que eles entendam que... agora eles estão passando por uma situação diferente... né... a gente sabe que aqui fora eles tinham uma vida... né... totalmente ativa... não só sexualmente... né... mas... a fase da terceira idade... é uma fase muito delicada... porque... por muitos... eles... eram totalmente ativos... né... cuidavam das suas casas... cuidavam... dos seus afazeres... diários... em relação ao serviço... e de repente... cai numa instituição... né... e muda totalmente a rotina deles... né... aí não pode nem... paquera... é... porque são vários... né... a gente não ia conseguir segurar todo mundo... né... mas... quando acontece uma situação dessa... a gente sempre conversa com eles... sempre no sentido assim... de... entender o que está se passando... o que a gente pode estar auxiliando... orientando... né... vendo outras maneiras de... de pensar em outras coisas... né... mas são... são sempre situações bastante delicadas... assim... é... uma judiação... né... que podia aproveitar... né... até... né... mas... agora... tem vozinhos ali dentro... do abrigo... que... do lar... que... eles estão muito bem... né... eles conversam com a gente... nós... você fica se perguntando... o que que essa criatura está fazendo aqui... sim... realmente... são situações que a gente se depara ali dentro... né... é... é claro que não nos cabe julgar... sim... com certeza... com certeza... mas realmente a gente às vezes vai pra casa e fica repensando... né... a gente sempre fala que... nós saímos do lar... mas do lar nunca sai da gente... porque a gente vai pra casa... a gente fica lembrando deles... fica pensando neles... fica pensando o que que a gente pode oferecer de melhor... né... pra eles... pra que a gente... tenta... suprir alguma... alguma coisa... né... é... é... a gente sempre fala que ali dentro nós somos as... as famílias deles... né... eles têm os familiares... claro... mas... cotidianamente... somos nós que representamos algo pra eles... né... é... se eles precisam de alguma situação... de alguma coisa... é pra gente que eles se reportam... né... é pros monitores... então assim... pra eles ali dentro nós temos uma significância... né... isso não quer dizer que a família não tenha importância... de forma alguma... é... tanto que agora... né... nessa questão da... da pandemia... a gente tem as visitas presenciais... a gente tem feito as chamadas de vídeo com os familiares... pra tentar amenizar... né... essa distância entre eles... e pros idosos tá sendo até uma revolução... porque eles se olham no celular... né... eles falam... nossa... mas eu consigo conversar com ele de longe... né... tá trazendo algumas coisas diferentes pra eles também... sim... bom se todos fossem assim... sim... porque tem familiares que... esquece... infelizmente... tem isso... viu... a gente sabe das coisas também... sim... né... bom se todos fossem assim... lembrar do vovô... do pai... ou da mãe que está lá dentro... sim... né... é... se antes não ia... imagina a pandemia... não vai mesmo... é... e nem por vídeo... infelizmente... me perdoa o que eu vou falar... mas eu peço perdão mesmo... porque tem muitas situações... que acho que... lá... num lugar assim... é um depósito... já fez... já fez tudo o que tinha que fazer... agora... isso é triste... sim... até alguns idosos... é... se reportam a gente... nesse sentido mesmo... com essas falas... hoje eu não sirvo para mais nada... né... o inútil... é assim que eles falam... sou o inútil hoje... exatamente... hoje eu não consigo nem ajudar as meninas... né... a limpar... a servir um café... e a gente trabalha com eles... justamente nesse sentido... né... de que eles... foram muito para muitas pessoas... trabalharam muito na vida... claro que sim... trabalharam muito... né... com certeza... e nesse momento... é... por mais que ele não esteja no âmbito familiar... é... ali dentro... ele está para ser cuidado... está para ser zelado... né... a gente está ali para... levar... atividades... levar... passar tempo para eles... levar o diálogo... né... a compreensão... é... às vezes eles... tem idosos que são mais reservados... que gostam de ficar mais no cantinho deles... outros gostam de conversar bastante... né... então... ali nós temos... uma diversidade de personalidades... e a gente realmente tem que conseguir trabalhar com isso todos os dias... né... realmente é um desafio... e é um prazer muito grande... imagino... agora... eu não sei se tem mais homens ou mulheres no lar... né... mas quem tem mais assim... que aflora ainda o desejo... é a mulher... ou é o homem? Tamir... em relação... a quantidade está bem pareado... sério... né... é... nós temos situações dos dois lados... né... tanto das mulheres... quanto dos homens... né... não... lá dentro da instituição... não tem uma questão assim de... mais um ou mais outro... né... realmente é uma questão... muito pareado... eles não são de nos trazer muita demanda em relação a isso... né... é uma coisa que a gente acaba percebendo... né... e dependendo da situação... se a gente acha que é viável naquele momento... a gente aborda isso com eles... mas... realmente... é muito controlado... assim... é... dos dois lados... Ai gente... analisa a situação... tem desejo... e não pode fazer nada... sim... não é fácil... não é fácil mesmo... às vezes... eu já participei de almoços e jantares... aonde tem as pessoas de idade... que os netos e os filhos brincam... né... com eles... daí o vovô já é viúvo... mas está gostando de uma... né... daí... eu lembro assim... que ele falou assim... gente... eu vou almoçar... mas eu tenho que... eu vou... eu vou dançar... né... eu vou passar lá na casa da fulana... vou pegar ele... daí os netos começam... leva o azulzinho junto... eu acho barato... e tem muito essa brincadeira... né... leva o azulzinho junto... e... e é legal isso... essa... né... esse entrosamento de netos com... os avós... com os pais... é muito bonito... e mantenha esta chama acesa... brinquem sempre... fale sobre tudo... né... com jeitinho você consegue... eu tenho certeza que sim... é como a Bruna falou... tem que chegar com jeitinho... com cautela... como diz o mineiro... vai comendo prosperado... é assim que fala... vai devagarinho... você chega lá... e você vai bater um papo bem interessante... e pode ter certeza... vai aprender muita coisa também... com certeza... né... com certeza... Bruna... deixa o teu recado aí... pro pessoal... eu adorei a tua visita... obrigado... espero que você venha mais vezes... pra falar sobre... os vovôs... que... tem muito o que passar pra gente ainda... muito... né... fique à vontade... deixa o teu recado... é... realmente... a pessoa idosa... é uma pessoa que nos tem muita bagagem... né... é... cada um com a sua personalidade... alguns com a personalidade muito forte... alguns com a personalidade... personalidade bem mais tranquila... né... é... e a gente sempre costuma falar que é assim... a criança a gente ensina... né... a gente vai ensinando pra eles... o que que é certo... o que que é errado... a pessoa idosa já passou por muita coisa... já passou por tudo aquilo... então... a gente precisa realmente... é... entender o que que eles... nos estão pedindo... né... porque às vezes é só um momento ali... de atenção... de escuta... né... às vezes sem criticar... porque... a pessoa quando chega acima dos 60 anos... ela já começa a se sentir inútil... né... já não sirvo pra mais nada mesmo... não posso nem trabalhar... né... não posso mais nem fazer o serviço de casa... porque eu posso cair... posso me machucar... né... então... é... a gente enquanto família... a gente precisa ter esse olhar... ter esse cuidado... é... abordar algumas situações com eles... que a gente ache relevância... se o idoso... claro... nos permitir isso... né... e realmente cuidar deles com muito carinho... porque... eles são o nosso espelho... né... e o nosso futuro... todo... a gente espera que todo mundo chegue... né... na idade... na terceira idade... né... e que chegue bem... com saúde... com qualidade de vida principalmente... é isso aí... muito obrigada... Bruna... eu que agradeço... as portas do programa... estão aí abertas para vocês... para... trazerem assuntos importantes... a respeito... dos nossos vozinhos... nós não podemos esquecer deles... nunca... tá... eles são pessoinhas muito importantes... muito mesmo... são os amores... claro... personalidade forte... não forte... mas eles são muito queridos... tá bom... eu vou para o comercial... e eu volto já já com vocês... tchau... tchau...